Ora bem, atrás de nós estão dois vultos que só a vossa série poderia juntar na mesma época. Ambos escritores, um com um olho a menos, outro com nomes a mais. Quem é que está atrás de nós? Luís de Camões. Dom. Muitos nomes, muitos nomes. Essa de que horas? Não, tinha um bigode. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, nomes a mais, porquê? Tinha heterónimos. Ah, não, mas agora fui para essa porque com essa também. Pronto, mas pronto, aí está. João Carabé vai ser o nosso convidado. E agora, a próxima pessoa a chegar da maquilhada. Andréia Diniz, hora viva. Temos que dar um lugar à nossa querida Andréia. Ora bem, Andréia, olá, boa noite. Bem-vindo ao 5 para a meia-noite. Vamos à tua viagem no tempo. Andréia, rezam as crónicas que a destruição chegou sobre três formas. Sim. O abalo, o tsunami e os incêndios. Em que cenário dantesco nos encontramos neste momento extremamente calmas? Lisboa. Em que ano? Em 1755. Foge, Andréia, que é um terramoto! Bom, e agora finalmente temos António Capello para descobrir em que cenário estamos agora. Muito boa noite. Boa noite. Muito rapidamente. Obrigado. Vamos viajar para um passado assim mais recente, António. Estamos num lugar de culto da cidade de Lisboa, onde decorreram muitas reuniões importantes. Fizeram-se lá reuniões, negócios milionários. Comeram-se quilos de bifes, comeram-se outras coisas não tão boas. Ao fim de 30 anos de alegres convívios, este espaço em Lisboa fechou recentemente, muito recentemente, as portas. Onde é que estamos, António? Estamos em Lisboa, mas eu sou do Porto. Eu de Lisboa não sei nada. Então digamos que é um paquiderme que não é escuro. Paqui quantos? É um elefante. Derme. Branco. Derme. Bom, António, vocês vão querer ver. Fecharam, mas no Porto abriu. António Cabelo acabou de saber a notícia. Fechou, mas no Porto abriu. Abriu Pérola Negra, é verdade. Muito bem. Estamos sempre a abrir. Aí está, João. João Carveira, António Cabelo e Andréia Dinhas vão ser os nossos convidados. Vão juntar-se à Mariana Monteiro no sofá do 5 para a bem-noite.